Eu sou professora alfabetizadora na educação de jovens e adultos. Trabalho com alunos de primeira a quarta série que vêm para a escola com a grande expectativa de aprender a ler e escrever. No início do ano eu sempre proponho uma roda de conversa para eles se apresentarem e contarem um pouco da história de vida deles. Percebi que nessa roda de conversa eles demonstraram uma grande problematização com o preconceito. Fomos colocando esses preconceitos na lousa, fizemos uma lista relacionando as palavras com nomes próprios. Eu quero que vocês encontrem para mim, falem para mim palavras, nomes próprios que comecem com a letra desse preconceito. Tenho meu nome, Ilda. Colocamos isso tudo no papel, fizemos uma tabela e com essa tabela eles foram fazendo entrevistas com as pessoas da comunidade. Então aí eles tinham que perguntar, você já sofreu algum desses preconceitos? Com o resultado dessa pesquisa apontou o preconceito racial como de maior índice. Então nós começamos um trabalho de leitura e escrita em cima desse preconceito. Fomos lendo textos, nós visitamos o Museu Afro Brasil e tudo isso trazendo sempre uma contextualização para a alfabetização. Lemos várias biografias de personalidades negras, Castro Alves, Zumbi Dandara, Carolina de Jesus, que foi a que mais impactou a todos e outros. Castro Alves foi poeta brasileiro, conhecido como o poeta dos escravos. Nascido em 14 de março de 1847. Inclusive depois nós chegamos na autobiografia. Após a realização desse projeto, eu percebi que a alfabetização foi muito rápida. E eles perceberam, assim como eu, que eles são capazes de aprender a ler e escrever e transformar a própria vida e a sociedade.